Vem back boys, e hoje, na verdade neste vídeo, porque eu acho que deve ser o terceiro ou quarto vídeo de hoje, eu não sei, eu vou falar sobre Warjapon Eu não sei a pronúncia do site dele ainda, eu só sei que eu deixei pra fazer a parte, a análise dele, porque ele é 4 pokémons em 1 basicamente E eu acho que pra complementar eu vou colocar a Blood Moon, a Ursaluna também Mas enfim, deixa a like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, curta o botão que a gente aumenta, etc E esse pokémon, como vocês podem estar vendo aqui, ele tem essas variações de tipo Ele é puro grass, na sua forma normal, vamos dizer assim E ele tem a forma Heart Flame Mask, que é Grass Fire, o mesmo tipo do Skorvalia Well Spring Mask, que é Grass Water, o mesmo tipo do Ludicolo E Cornish One Mask, Grass Rock, que é o mesmo tipo do Kraydele Que se não me engano não voltou ainda E, enfim, Grass Fire e Grass Water são dois tipos bem interessantes, se eu não é sincero Mas vai depender muito do tipo dos sites do Pokémons para essa habilidade ser boa Já Grass Rock, tipo, não tem muito porque você querer usar Rock Type de maneira defensiva nesse metagame Mas ofensivo talvez não seja uma má ideia, principalmente por causa de Rock Slide no VGC Mas enfim, vamos agora ver as habilidades dele Enfim, se eu não me engano a maneira que esse pokémon funciona é o seguinte Ele tem uma ability, tipo, na forma regular Por exemplo, a forma Grass, ela tem The Fight E quando ela dá Terastal, ela ganha outra ability Alguma coisa assim, pelo que eu percebi Perdão, eu tô meio doente ainda Eu não cheguei a jogar ainda a DLC, mas pelo que eu ouvi o pessoal comentando é isso A alteração dele muda a ability dele Mas, enfim, a primeira ability é The Fight, é uma boa ability para o Pokémons se bate em físico Entretanto, é uma ability meio situacional, porque nem sempre o The Fight vai ativar O do... Do All Spring Ok, isso aqui é do Água O do Água tem Water Absorbing, sério? Um pokémon resiste quatro vezes a Água, tem Water Absorbing Eu... Enfim, whatever O Heart Flame em Mask tem Mode Breaker, é uma boa ability ofensiva E o Cornerstone em Mask tem a Sturdy, que é o Rock Type Enfim A melhor ability aqui é a Mode Breaker Porque Mode Breaker... Tá certo, Mode Breaker também é situacional Mas tendo em base que Dondoso Tendo em mente, perdão, que Dondoso é um pokémon ainda bastante forte no VGC E ele tem o Nowhere Eu diria que Mode Breaker é a melhor ability Mas The Fight não é ruim, como eu já falei Mas Water Absorbing, porque é um resiste quatro vezes a Água Eu acho muito bem Meia tretanto, você pode dar terasso, né? Mas se dar terasso, você perde a ability Então, você não vai querer... What? Eu acho que você quer a Mene, tá ligado? Tipo, tem algum motivo de usar esta forma? Eu não sei Enfim Mas é Quando ele usa a Máscara Eu ainda não entendi a mecânica Mas isso aqui foi confirmado Que cada Teraston É, Teralize de ability Cada vez... Ah, eu entendi, entendi Ok Quando ele dá Teraston No Teal Mask Ele aumenta a Speed Que é o Puro Grass Type Ok Quando ele dá Teraston no Arrow Spring Mask Que é o que tem a ability idiota Ele aumenta sua defesa Quando ele dá Teraston no tipo Fogo Que é o que tem Mode Breaker Ele aumenta o ataque Ok, isso aqui tá ficando mais interessante E quando ele dá Teraston no tipo Pedra Ele aumenta a defesa física Ok É, cada vez mais o tipo Fogo Tá ficando mais interessante Bom, vamos ver o Move Pool dele Bom, tem Elite Seed Que é um golpe mais pra... Enfim, pra segurar jogo Ele tem Ivy Cudgeon Que é o senador de Move dele E esse golpe tem grande chance de criticar o Hit E muda de acordo com o tipo da máscara que ele tá vestindo Então acredito eu Que na máscara regular é Grass E se você tiver na máscara Fogo é Fogo Na máscara Water é Water E na máscara Rock é Rock O que é muito bom pro máscara Rock Porque a gente não... Porque isso aqui vai ser o melhor Stab Rock do jogo, né? Porque vai ser preciso Não vai ser inconsistente como Rock Slide Stone Edge Eu gostei disso aqui pro Pedra Mas enfim Tem Synthesis, Spec Shield Tem Super Power Tem Width Hammer Super Power pro Coverage é bom Pra ele sim, né? Que é Grass Type, Talk Steel com Super Power Trot Shop pra Ghosts Mais específico Dragapult, diria Gold e Gold também, novamente Ele tem Trial Blaze, Mostar Speed Charm, Square Face Bullet Seed E o Turn pra Pivot, isso é bom Taunt, Sword Stance, Spikes Também tem um Vipo Especial Mas eu vi os insights dele meio por cima Não vale a pena comentar um Vipo Especial dele Ele tem Knockoff E rapaz Ok Eu não acho que esse Pokémon seja ruim Mas tendo em mente que isso aqui era pra ser um novo Artifull Porque ele tem o meu USB 7 do Artifull E é literalmente o Artifull da geração por causa da DLC Eu acho esse Pokémon apenas ok, tá ligado? E não é ruim, mas tipo Eu não olhei pra esse Pokémon e falei Rapaz, velho, como que esse bicho vai dominar o meta, tá ligado? Isso só é ok, ele é bom Mas tipo Whatever, só é bom Mas ele é bom de fato Mas Tô decepcionado Preciso de querer Grass Type Tipo Seria bom Um novo Grass Type Se eu não me engano Se eu não me engano Esse buff é de 50% A questão é se esse buff Ele é temporário Que nem o Interpret Sword Ou se você pode ativar sempre durante a partida Uma vez você dá terasson E acredito eu Que você pode trocar o tipo do terasson Se não precisa Por exemplo Ele é Grass Fire No Heart Flame Mask Que tem Mold Breaker Você não precisa de terasson Grass no fogo Você pode de terasson Sei lá Psíquico Enfim Não sei o que eu falei psíquico Ele vai ter dano Mas psíquico E ainda ganhar o buff O Heart Flame Mask Se eu não me engano E aumentar o ataque dele Entretanto É como eu falei Eu realmente acho Que vale a pena usar o Grass E o fogo apenas Porque você vai de terasson No ataque e na Speed Na sua defesa Eu vejo O jogo Também Porque Se você dá terasson Na sua defesa dele E você se transformar Sei lá Em terasson Water Você meio que Caltera Shield Ou se você dá terasson Poison Você meio que Caltera Fluttermain Poison Steel Porque você vai Tá resistindo Aos steps Dos pokémons Tipo Steel Obviamente Fluttermain E Water Pro Shield Já da defesa Física Que seria o Rock Seria boa para o Champawn Aí você teria que dar terasson Rock Não Rock não Steel Não Mas você pode Screech Sword Tipo Esse pokémon parece Que é extremamente Independente de terasson Para ser bom Tá ligado Então Eu realmente não sei Como que vale isso Porque sem terasson Ele é bem mid Você terasson Ele não Você olha para esse pokémon E não Tipo Whatever Não é lagrante coisa A não ser Essa versão Que eu falei A Heartflame Porque a Heartflame Ela tem Sword Dance Junto com o Mode Breaker Mas sabe uma coisa Que eu percebi Por exemplo Tá certo que Sklerditch Não é mais meta Na Smogon Mas vamos supor Que você esteja Na situação de Sklerditch Você não vai tocar Sklerditch Sendo Grass Fighting Porque Sklerditch Existe Mas você ignora O Nowhere dele Porque você tem Mode Breaker Mas se você der Terasson Por exemplo Para água Para tocar Sklerditch Aí você perde Mode Breaker Então Tipo Ah Tá certo que você tem Knockoff E Throat Shop Mas Eu Eu não sei Se eu gostei Dessa mecânica De ele trocar Ability Quando Da Terasson Eu queria que ele Mantesse os dois Abilities Ia ser quebrado Ia Mas tipo Os 90% Dos pokémons Que são Metas Gente Ia ser quebrados Então tanto faz E só seria quebrado Para um Monte Breaker Se eu tô bem sincero E um pouco Para o Defiant Porque Não O Water Absorb Não seria quebrado Ele só seria melhor Tá ligado Porque você poderia Tirar o Grass Water Type E mudar ele Para Sei lá Puro Ground E ter o Water Absorb Porque É tão imbecil Um pokémon Que existe Quatro vezes A água Ter o Water Absorb Isso Tipo Para que você vai Querer resistência A água Se você já Leva o X4 Enfim Esse é o Orge Enfim Bom pokémon Esse é o design Ele é bonitinho Entretanto Isso eu não vou negar Eu gostei Dos negócios De máscara Que ele fica mudando De cor E tal Mas Ah não Eu esperava mais Isso Mas enfim Vou comentar Sobre a Blood Moon Ursuluna Que tá Bem aqui Ela é Ground Normal Acredito eu Certo É o pessoal Achou que ela ia mudar Para o tipo Mas ela continua O mesmo tipo E Enfim A Blood Moon Tem habilidade A Blood Moon Tem duas habilidades Não tem apenas uma É a Blood Moon Tem apenas uma habilidade Que é o Mind's Eyes Que o pokémon Não é afetado Por evasiva E ignora Debuffs de evasiva De aumentar A cura-se dele E seus ataques normais Só com pokémons Do tipo Ghost Normais E fighting É até basicamente Um Scrap Só que para cura Se vamos dizer assim Enfim Continua com o Headlong Rush A facade nela Não vai ser tão bom Assim Porque senão Vai querer ela burn Já que ela não tem Guts Ela tem o golpe Blood Moon Que é especial É um Gigaton Hammer Especial Do tipo normal É especial Se expor que eu tiver Se expor que eu tiver Ataque físico Fica tão frustrado Mas acho que não tem Porque tipo Ela tem o Vipo Especial Power Moon Blast Ok Tem bastante Movie Tutors Aqui Tem Calm Mind Que eu vi lá em cima Lock Wave Foi o Priority Ok Vamos ver os stats Ok Isso aqui é da regular Ok É da regular Eu já ia xingar muito Ok Isso aqui é os stats Da Ursula Luna A Blood Moon Ela tem bom Esse ataque É o mesmo Da Fluttermane E ela tem o Sinatury Movie Decente Eu não vou falar que é bom Porque pra VGC Você vai ter Que tomar cuidado Pra usar Porque Você pode bater Protect Mas pra Smogon Choice Specs O Saluna Vai ser o cão Porque Tipo Golden Gun Não vai poder entrar Na cara dela Com essa ability E É Esse o cão Vai ser amazing Pra Smogon Você bota Specs E só clica o botão Que nem um maluco O problema é daquele jeito Se você usar a Blood Moon Contra um arquétipo ofensivo O seu oponente Pode acabar sacando Um Pokémon fraco E aproveitar a situação Pra você tomar na sua cara Então talvez Specs não seja uma boa Coisa Tá ligado Talvez usar apenas Silk Scarf Ou Life Orb Porque aí Você não fica Tão vulnerável Porque se você usar Specs Você vai dar um turno Garantido pro seu oponente Ninguém vai entrar na sua cara Mas Você vai levar um comeback Bem hard Tá ligado Então eu acho Que Specs Talvez não seja melhor É a opção Mas o problema É que esse Pokémon Literalmente vai fazer isso Tá ligado Clicar Earth Power Ah tá certo que não né Tipo ela ter Earth Power também O Earth Power Ela vai bater decente 135 com o Stab E ela é book Na defesa física Ela é rápida Pra que é tipo Os gordos Mas Eu queria que ela fosse Um pouquinho mais rápida Ela é mais rápida Que eu estou no normal Mas não Mal Pokémon Eu vejo mais jogo Nela na Smogon Que no VGC Entretanto E eu acho Que ela é melhor Ela é melhor Pra Talvez ela seja melhor Até que a versão No regular Pra Smogon Só que daquele jeito Eu acho que o set Specs É muito arriscado De usar Porque ela não tem O secundário Não é porque Que ela não tem Aliás Pera aí Pera aí Ela tem Hyper Voice Não Aí Dá pra VGC Também Que ela tem Hyper Voice E tem Throw Spray No jogo E ela pode Terácio do normal É Se ela tem Hyper Voice Eu acho Que dá pra Usar VGC Também E ela toca Flutter Mane Ela não vai Nocautear Flutter Mane Entretanto Porque Flutter Mane Tem boa Sua defesa Mas toca Flutter Mane Seria uma boa Se ela tivesse O golpe Steel Especial Nada te pede Usar Tera Blast Terácio Mas seria Se ele tivesse Steel Logo de cara Enfim É um pouco Interessante Eu vejo O jogo Pessoal Parece melhor Que o War Jepron Pelo menos Tá certo O War Jepron Não é ruim Tá ligado Eu só Achei meio Meme Dois quartos Dele Tá ligado Ele é bom Mas eu queria Que ele fosse melhor Apenas isso Mas enfim Essa foi minha análise Em relação A Blood Moon Ursa Ursa Luna E Urshepon Deixem nos comentários O que vocês acharam Nesse vídeo E até a próxima Fui Só um pequeno Ele vai ser Na partida Mas sei lá Eu realmente acho Que pelos stats Que ele tem E pela ability Eu acho Que um Laboon É superior a ele Eu não achei Isso porque eu não estou Impressionante Embora ele seja Um lendário Ele tem stats De jantar Mas enfim Tem algumas outras Coisas aqui também Por exemplo Shiftry E Empulho Um trocado de abilities Mas isso Eu vou falar Sobre um outro vídeo Vou deixar Para o quarto vídeo De hoje Ou talvez eu deixe Para amanhã Não sei ainda Se eu posso estar Quatro vídeos Ou três hoje Mas enfim Deixa o like no vídeo Seja no meu canal Ativa o sininho Comentário E até a próxima Fui